Tô vendo, tô vendo. Matei. Boa. Matou o carro? Matei dois. Matou dois? Do carro? Boa. Aham. Nossa, viado. Eles caíram no bait, viu? Eu ragei e cê matou. O outro não. O R.M. na água, tá ligado? E o R.M. vai ir pro spawn lá. Matei um. O Ch.T.U. perguntou. Matei dois. O Ch.T.U. falou que... Ele entrou... Deus me livre, velho. O Farofy tá chegando, nossa. Tiro, tiro. Poxa, deleto pra eu. Vorka, vorka. Quem que é esse cara aqui? Ó, o R.M. pegou pra treinar. Quem que era esse cara aqui? Eu mirado nele, achando que era o C. Ah, nome. Cadê, cadê? Vai, 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 vai. Deletei, batei. Nossa senhora. Boa, David. Boa, David. Passei lag. Caraca, eu tenho dois Ch.T.U. pegou, 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 pegou. Pegou, matou, matou, matou. Vai, vai, vai. Easy mule. Boa, David, caralho. Foi eu, rapaz. Eu matei um, rapaz. Eu matei um também. Vou acertar o parto. Mais um colete, mais um colete, mais um colete. Um opo de bike, dropado. Matei. Tomei dois, tomei dois. Tomei dois. Tomei, matei. Boa, grande. Pé mesmo, pé mesmo. Dropou um. É dois, T.J. Alô, cara. Halloween, Halloween. Desci. Você tá pro plantear. Ranquei o capa. Deletei um. Olha lá o outro lá, ó. É eu. Ah, é, o G.L, o G.L. Morreu, G.L? Você matou o G.L. Caraca, deletei, hein, G.L. Mano, como é que esses caras tão vindo com tanto loot tão rápido assim, véi? Acho que é a baseia aqui do lado. Olha, hit. Eita. Matei. Olha que cara ruim, hein, goste. É horrível. Eu fiquei parado no meio da rua. Nossa, o cara trouxe o MK, galo. Vai dar um hit, mas vou fazer. Vai pra não vazar o hit aí, véi. Mano, o cara... Onde esses caras tão arrumando tanto loot ali que eu já nesse backpack, véi? Pô, ok. Deixa eles trazer, mano. Se precisar de base, só dropar lá na minha. Tá ligado? Ele é o mesmo clã do Frentista. Não ri não, véi. Tô pobre. O spawn do Hara é aqui, goste. Cal, 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 cal. Pra ver se são lá, né? Vou morrer, vou morrer. Dois carros. Desmaiei. Vou pegar o loot, né, cara? Olha o GKK aí dali. Olha o GKK aí dali. Dá certo mesmo? Você tirou o coelho? Aham. Tirei três minutos. Que hora que? Que hora que eu dropo? Acaba 15 minutos. 15 minutos? Aham. Oxe, o meu tá travado. Ó, tá vendo dois caras, dois caras. Matei um cara. Moço, tá cheio de corpo aqui. Ah, não. Olha o carro aqui. Nada explodiu. Cadê os estacionamentos? Tô vendo dois caras, tô vendo dois caras. Matei um. Chegamos. Cadê o outro? Matei outro. Boa. Meu Deus, eu tô muito lagaro, cara. Eles tão quebrando o portão, viado. Dá as costas aqui? Deixa eu dar um. Matei. Boa. Tô vendo um. Oito. Escoberta, tem gente aqui. Matei um. Tô vendo um cara, tô vendo um cara. Acabou de migênia, não. Acho que ele vai começar reclamando aqui hoje. Tô chegando meu voo aqui. Tá dentro do evento, lá no evento, basicamente. Vou jogar na porta do evento. Tô chegando. Matei. Boa. Não, nem ferrando, mas... Caralho, velho, explosão daqui de cima. Que lindo. Tem uma bala ainda. Tem outro, tem outro, tem outro. No muro aqui da placa, aqui embaixo de mim, GK. Qual placa? Esse muro aqui da placa. Aí, ó, correu pra porta do evento, tá entrando no evento. Agora... Achei, achei. Tá miradíssimo. Ah, não, moço. Que boooço. Ah, não morreu, não morreu, não morreu. Não morreu. Vai pra trás, tá vazando, tá vazando, tá vazando. Foi pra trás do muro. Matei e morreu. Boa. Ah, morreu? Vou cair lá, vou cair lá. Tchau.